E atenção você que precisa dos serviços da subprefeitura do Distrito do Ouro Verde em Campinas. A partir de hoje o local de atendimento mudou. A subprefeitura agora está dentro do shopping Espacio Ouro Verde. O serviço é oferecido sempre das 8 da manhã às 4 horas da tarde e o shopping fica na Avenida Rui Rodrigues, número 3900. A Associação Comercial Industrial de Piracicaba está promovendo a campanha acertando suas contas em parceria com a administradora do SCPC. O objetivo é incentivar a renegociação de dívidas do consumidor com empresas da cidade. A Lucimeire Ramalho está em Piracicaba e tem mais informações. Lucimeire, conta pra gente como é que vai funcionar isso. Boa tarde. Oi Karina, boa tarde a você, boa tarde a todos que acompanham o Vane Cidade 1ª edição. Olha só, aqui em Piracicaba a associação participa dessa campanha desde 2010. É uma maneira das pessoas que estão devendo poder acertar as suas contas. Aqui na CIP, que é a Associação Comercial Industrial de Piracicaba, funciona nesse espaço bem na entrada do prédio. As pessoas vêm até aqui, conversam com os atendentes para poder acertar as contas. Várias lojas aqui da cidade, do comércio, do município, já estão participando e o canal ainda está aberto. Se mais lojas quiserem participar desse processo todo, aqui vir para cá para tentar negociar as dívidas junto com os clientes, também pode vir ainda dar tempo. As pessoas chegam aqui e elas acabam preenchendo um formulário, viu Karina? Um formulário igualzinho a esse aqui, preenche em duas vias. Um formulário desse fica aqui na CIP e o outro a pessoa leva até a loja. Com isso vai conseguir descontos e também conseguir parcelar as dívidas. E aqui na cidade esse número é bem grande, viu Karina? Quase 64 mil pessoas estão com o nome sujo aqui no comércio da cidade. Isso dá pouco mais de 28 milhões de reais. Então as pessoas que estiverem nessa situação podem vir para cá. Olha só, os atendentes já estão todos aqui para conseguir falar com essas pessoas, para que elas negociem as dívidas. E fiquem com o nome limpo também agora para o período do Natal. O 13º está aí e as pessoas também podem usar o 13º para conseguir pagar. Além aqui de Piracicaba, tem mais cidades que estão participando do programa Acertando Suas Contas. Olambra, Campinas, Capivari, Santa Bárbara do Oeste, Arthur Nogueira e Inacemapos. O programa vai até 20 de dezembro. Mogi Guaçu e Rio Claro até 21 de dezembro. E Santo Antônio de Posse até o dia 5 de dezembro também. As pessoas podem procurar as associações, ficarem com o nome limpo e ter o dinheirinho ali, ter o nome limpo também, ter o crédito para conseguir comprar os presentes de Natal. Com você, Karina.